Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você com certeza já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro do nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais do que importante. Uma data para sempre ser lembrada. Tudo que eu quero para você é alegrias mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! A vitória sempre estará presente em você. Tchau!